Oi, tudo bem com vocês? Olha só, falta só esse negócio aqui, ó, pra platinar o jogo E é isso mesmo, só queria mostrar pra vocês como é que foi a platina Vamos ver, ó, apertar aqui, objetivos, aqui, trabalha, trabalha, né? Aqui, ó, além do mito, todo santuário com história de gigante lendário É... eu já fiz todos os troféus, tá? Se falta esse aqui mesmo, que se chama A Verdade Você tem que abrir 12 desse negócio aqui, 12 ou 11, algo assim, né? Então, vamos lá Veja aqui, tem mito Diz que ele se chama Fomito, a mamãe me falou dele, um guerreiro gigante feito de pedra Partes dele? Sim Parece uma batalha bem grande, tem Odin, Thor, até a Serpente do Mundo Bom, aí ele já forçou um pouco Ah, Thor deve ter arrebentado a cabeça dele, viu? Mas olha, o corpo do Hunnir esmagou ele Ha! Pelo menos isso é verdade Trabalho concluído, Daniel, ó Troféu conquistado, a verdade Troféu conquistado, pai e filho Aí Conhecimento adicionado Hunnir Um gigante poderoso feito de hiel e pedra, parece que ele lutou contra os deuses Aesir e Vanir Ele enfrentou o Thor, acho que ambos perderam Então, como é que eu vou começar esse vídeo? Hã, bem Pra você que tá acostumado com os outros do God of War Esse aqui, ele é muito fácil Sério Mas não fácil no sentido de Ai, é rapidinho Não, não é rápido, é demorado Muito demorado O jogo ele é longo E... Até você terminar a história Vai demorar tipo umas 8 horas, mais ou menos 8, 10 horas Se você fizer corrido Pra você praticar esse jogo Você demora mais ou menos umas 50, 60 horas Pra você que é uma pessoa normal Tá? Pra quem faz speedrun Pratina em tipo 10 horas Né? Fazer o quê? Mas no meu caso demorei mais ou menos Mais 30, 40 horas Pra praticar esse jogo Mas não, tipo Não é jogando direto Tá? É tipo Dando a pausinha É... Fazendo outra coisa Jogando outra coisa E... Isso que me fez demorar Demorei alguns dias Não, dias não Demorei um mês Pra praticar esse jogo Um mês Um mês É tipo Se não fosse por ajuda Tipo De alguns vídeos aí Porque tipo Esse aqui era o último E eu não fazia ideia De onde que ele estava E era Tipo O último mesmo Então Se não fosse por algum guia Eu acho que não quero achar Sério Demorei muito E o dos corvos também Ó Não vou falar nada Você precisa do guia Sério Você não vai conseguir achar os corvos Porque tem corvos Que fica tipo Na puta que pariu Porque ó Pensemão Tá vendo essas luzes aqui? Essa luz Mas o corvo Tipo Não dá pra ver ele Sério Então você precisa de um guia Pra saber Que é um engraçado Pra atacar o negócio E matar ele Sério Você precisa realmente De um guia Pra pegar os colecionáveis Os coletáveis De resto É fácil 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 Tem troféu que tem que fazer Tipo as armaduras do viajante Armaduras de não sei o que E isso é fácil 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 Então O que ajudou mesmo A terminar esse jogo Pra atacar esse jogo Muito rápido Foi que ele não tem Nenhum troféu De Zerar no hard Diferente dos outros God of War No God of War 3 God of War Teens of Olympus E o God of War Ghost of Asparta Tem troféu Pra zerar no hard Não é no very hard É no hard Então Sério Pra eu praticinar Tipo o God of Asparta Tem uma parte Que tipo lotava De inimigos Tipo um gigante E aquelas desgraçadas Que vinha do chão Sabe No hard É difícil pra cacete No God of Asparta É difícil pra cacete Demorei tipo dias Passar de uma parte É complicado 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 O God of War também O 3 Nem se fala Nem se fala Tipo Chegar na parte dos eus lá Nossa Do escorpião também Ai caraca É horrível Horrível Mas o pior mesmo É os desafios Olha o que é Porquera Que desafio Tipo Dos deuses Merda Uma merda Difícil Aquela de derrubar Tipo o inimigo Sem usar arma É difícil pra cacete Na moral Só usando o glitch Mesmo Passar aquela desgraça Que nem eu fiz Mas esse God of War Que não Os desafios São fáceis Que desafio lá Do De onde que mesmo É De Muspelheim É fácil demais Muito fácil É E você não precisa Tipo Você tem que passar Todos esses desafios aqui Chegar aqui E matar a Valkyria Tá Quando você matar a Valkyria Você volta aqui No primeiro aqui Vai passando aqui Passa aqui Não precisa fazer em todos de novo Tem que fazer só em 3 Aqui Vou escolher qualquer um Dos 6 aqui Você pode fazer 6 3 deles E chegar aqui em cima E fazer o desafio de novo Fácil demais Fácil Fácil Muito fácil Aqui também Nifraheim E não é difícil Só demorado Demorado E chato Porque você tem que Coletando Não sei o que De névoas E é chato demais Irritante Irritante Demorado Mas também não é difícil Tá E tem uma Valkyria Também aqui Então O que me deu trabalho Mesmo Foi os coletáveis Só isso mesmo Nada nesse jogo Aqui é difícil Só os coletáveis Então Antes de você pegar Esse jogo aqui Pra sei lá Tentar pratinar ele Pensa bem Tá Porque Os coletáveis São uma merda Difícil É a coisa mais Chata que tem Eu fico puto Tá Fico puto Vem cá Nossa Pronto Ah é Pra você coletar Tipo As armaduras Do Do ancestral Tem que matar Um monte desses bichos aí Que eu não tô zoando Um monte deles Ó Tem que ficar Cortando essas coisas Aqui dele Aqui ó Então Pense bem Antes de querer Praticinar o jogo Tá Pense bem Tá Porque eu pensei Que ia ser Muito mais fácil Mas não Ele é praticamente No mesmo nível Dos outros Só que Com a dificuldade Muito menor Problemas coletáveis Cara Coletável Eu odeio coletável Eu odeio Tô tentando Praticinar uma chart De quatro Ai Cento e poucos Coletáveis Olha que merda Cento e poucos Coletáveis Um diabo Seus coletáveis Mas um dia Eu vou platinar Tá Não se preocupa não E é isso mesmo Obrigado por ter visto Esse vídeo aqui Esse vídeo é rapidinho mesmo Só pra Só pra zoeira mesmo Vou te mostrar A platina E é isso Se você gostou Deixe seu like Favorita Se inscreve Ative o chininho Também O chininho E É só isso É só isso Até a próxima Adeus